Pessoal tudo bem? Espero que sim, hoje vamos reciclar mais uma vez, certo? Mas antes da gente começar o nosso passo a passo, eu queria muito que vocês deixassem seu like e se você chegou agora aproveita se inscreve e ativa também os notificações para novos vídeos feitos aqui no canal, ok? Então, como eu tinha dito, vamos reciclar, vamos reciclar isso aqui ó, que é um isopor que é daqui, de um capacete, a partir de um capacete, que é essa parte de dentro aqui, que é daqui, aí eu tirei, pra fazer, vamos precisar do meio de uma bola, assim de isopor já fiz, ó, pra adiantar o trabalho, um pedacinho de ferro e arame galvanizado, certo? Então, se não tiver arame galvanizado, pode ser arame do que você tiver em casa também, então vamos fazer uma joaninha daqui pra jardim, aquela joaninha bem gorda, bochechuda e bem bonita para que vocês possam decorar o jardim de vocês, certo? E vamos precisar também pra massa vai ser uma medida dessas daqui ó, de areia fina e peneirada, pra duas, duas daqui de areia, duas de cimento. Ó pessoal, agora vamos só misturar aqui a massa e adicionando a água ao fogo, certo? Até que isso é uma massa que dê pra gente modelar, essa massa aqui é pra gente modelar. Ó pessoal, agora com a massa, vamos começar a modelar todos esses corpos aqui, certo? ó pessoal, já envolvei toda a bola, aí com esse ferrinho aqui ó, vamos encaixar aqui, ó pessoal, aí com a cabeça, vamos umedecer aqui, e pegar essa massa ó, fica assim. ó pessoal, deu um preenchimento aqui, coloquei esses opôs aqui só pra segurar, agora vou só marcar aqui ó, aí vamos esperar essa peça secar aqui por 24 horas na sombra, certo? pra gente vir com a decoração e acabamento. Pessoal, pessoal eu voltei aqui de novo, pra gente dar uma decorada por aqui, certo? pra não ficar tão liso, pra não ficar tão liso, pra não ficar tão liso. Então vamos fazer aqui ó, bolinha. fazer uma flor, uma rosa, boa coisa. e aí 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 e agora vamos só esperar secar para essa peça e o pessoal já secou aí eu vou tirar aqui o e aí e aí e aí e aí e aí é com a faquinha mas já tudo isso aqui certo ó pessoal a massa que vamos usar essa mesa que nós estamos usando certo e semente e areia e vamos fazer um acabamento aqui em baixo e e aqui ó água e cola que eu sempre deixo aqui e vocês podem é é colocar a água e a cola e pode guardar certo também pessoal mais um detalhe se vocês não consegui esse esse isopor aqui que é de capacete vocês podem estar fazendo também com 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 montanha de areia certo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Aproveita e se inscreve no canal, deixa um joinha, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximos vídeos. Certo? Comenta lá embaixo, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. E para quem já gostou, um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.